Melhor drone iniciante abaixo de R$ 1.400? Potency Kia Tão S e finalmente um competidor para a série DJI Mini? Olá pessoal, bem-vindos ao canal Prime Drones no Atacado. Hoje vamos falar desse drone espetacular melhor drone iniciante abaixo de R$ 250. Potency Kia Tão S e finalmente um competidor para a série DJI Mini. Experimente o voo mais suave de todos os tempos com o drone Potency Kia Tão S e. Prepare-se para voar mais longe, mais alto e mais rápido com o drone Potency Kia Tão S e. Com a revolucionária tecnologia de prevenção de obstáculos, agora você pode explorar novos lugares sem se preocupar em esbarrar nas coisas. Além disso, é fácil de usar e vem com recursos incríveis, como controle de câmera e rastreamento preciso por GPS. Leve sua experiência de voo para o próximo nível e prepare-se para uma aventura com o drone Potency Kia Tão S e. Construído para máximo desempenho e segurança, este drone garantirá que você sempre tenha um voo seguro e tranquilo. E aí está gostando do drone Potency Kia Tão S e então inscreva-se agora em nosso canal e deixe seu like para receber sempre novidades fresquinhas sobre novos drones. E agora prepare-se para um voo mais suave e divertido com esse concorrente do G-mini 2. Leve ele com você para todos os lugares. Pesando menos de 249 gramas. O Potency Kia Tão S suporta captura de vídeo com resolução 4K a 30 fps e fotos de 12 megapixel e oferece até 31 minutos de tempo de voo. O design dobrável que é pequeno o suficiente para caber no bolso da jaqueta torna o ideal para qualquer viagem em movimento. O drone Potency Kia Tão S e usa a mais recente tecnologia Potency Picsync 2.0 Trademark para vídeo digital de baixa latência em HD. Com a ajuda do sistema de controle de voo SurgeFly Trademark atualizado e da tecnologia Shake Vani Trademark. Os pilotos de drones terão uma experiência de voo fantástica e serão capazes de fazer cada vídeo aéreo suave e estável. Câmera 4K HD com Shake Vani Trademark. Equipado com um sensor Sony CMOS de 12 MP, é capaz de tirar fotos de 12 MP nos formatos JPG e RAW, DNG e vídeo 4K HD a 30 frames por segundo. O FOV de 118 graus e o ângulo de ajuste vertical da câmera de mais 20 graus a menos 90 graus permitem que você capture mais da cena. A exclusiva tecnologia de estabilização de imagem eletrônica Shake Vani Trademark ajuda a reduzir a oscilação dos ambientes externos, tornando a fotografia aérea mais estável e suave. Compacto e capaz, pesa menos de 249 gramas e mede 300 por 242 por 58 milímetros. Na forma desdobrada, é pequeno o suficiente para caber na palma da mão ou colocar na mochila. O peso fica sob controle na medida da maioria dos países por evitar a necessidade de registro na administração de aviação local, como a FAA. Você pode facilmente carregá-lo com você. 31 minutos de tempo de voo. Configurado com uma bateria maior de 2.500 miliamperes, que permite ao Atom S voar por até 31 minutos por carga. Isso permite que você voe mais e carregue menos, anos, dando a você mais liberdade de voo para capturar os melhores momento criativo de voo do seu vídeo conforme sua operação. Poderoso sistema de controle de voo surge Fly Trademark 4 km de alcance máximo FPV. O sistema de controle de voo surge Fly Trademark atualizado oferece aos pilotos uma experiência de controle de voo confiável. Possui três modos de voo, vídeo, normal e esporte, e pode acelerar até a velocidade máxima de 16 metros por segundo em apenas 2,8 segundos. Para que você possa desafiar suas habilidades enquanto se torna um piloto melhor. Fácil de usar. Basta inserir a bateria e fazer o pareamento e calibração, o drone está pronto. O Atom S possui um botão retorno automático dedicado para fazer a aeronave voar de volta ao ponto de decolagem sempre que você precisar. Sensor de visão descendente e sensor TOF. O sistema de controle de voo surge Fly Trademark e fornece navegação otimizada para a aeronave, em combinação com sensores de posicionamento de visão inferior e um sensor TOF para ajudar a obter posicionamento de alta precisão e controle mais estável ao voar em ambientes fechados ou em um ambiente sem GPS. E esse foi mais um vídeo falamos desse super lançamento mundial de 2023. Da empresa fabricante de drones Potency Key Atom SE. Espero que tenham gostado do vídeo obrigado por assistir até aqui não se esqueçam de se inscrever no canal deixar o like e compartilhar com seus amigos que amam drone e deixa aí nos comentários o que acharam desse drone. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.